Uma alimentação colorida é o que mais se busca hoje em dia, mas fazer a feira está ficando difícil com os preços nas alturas. Por isso, o SESC e a Central de Abastecimento de São José resolveram se unir. A SEASA doou os alimentos e o SESC entra com toda a logística de escolha e entrega dos produtos. Trabalho que é feito através do programa Mesa Brasil. Mudou a qualidade da alimentação oferecida para as crianças, para os idosos, para os residentes de comunidades terapêuticas, que antes tinham uma monotonia alimentar, hoje não. Hoje a refeição é colorida, porque a gente consegue estar contribuindo com alface, com tomate, com uma cenoura. Então, assim, ficou até para trabalhar muito bem a questão da educação alimentar. No ano passado, a SEASA produziu 449 mil toneladas de alimentos, que renderam um lucro de 717 milhões de reais. Mas nem tudo o que é produzido pode ser aproveitado. Alguns alimentos, que não atendem às exigências do mercado, não são vendidos. E é justamente essa parte da produção que é doada. Por exemplo, o boxista, ele doa 50 caixas de um determinado produto. No dia seguinte, ou no mesmo dia, o Mesa Brasil, o programa aqui estabelecido na SEASA, remete para o proprietário já um recibo dessa mercadoria, uma transparência total. E eles fiquem também informados para onde foi esse produto, qual a entidade que recebeu, quantas pessoas foram beneficiadas. Então, isso dá uma credibilidade muito grande. E segurança para nós, como coordenadores da SEASA, que a gente está se ciente, sabendo que estamos dando uma grande contribuição para o reforço familiar de muita gente, de muitas famílias carentes e instituições. Em 2016, a SEASA gastou 500 mil reais para transformar 4 mil toneladas de alimentos em lixo. Hoje, esse é um gasto que não existe mais. O programa Mesa Brasil recebe cerca de 10 toneladas por dia de alimentos. Chegando aqui, as equipes fazem uma triagem. O que pode ser consumido é entregue a famílias e a instituições. O que não pode ser ingerido é entregue a ONGs que fazem compostagem. Nada aqui é desperdiçado. A partir do momento que a gente consegue convencer, mostrar para o empresário que pode sim esse alimento ter um destino nobre e não o descarte, isso é muito importante, porque a gente sabe que as pessoas passam fome, por mais que a gente esteja em Santa Catarina. Então, o programa vem justamente para mostrar que a gente pode mudar esse quadro de desperdício de alimentos no nosso Brasil. As frutas e as verduras entregues às famílias são de qualidade. Tudo é selecionado com muito cuidado. Cerca de 200 famílias estão cadastradas para receber os alimentos uma vez por semana. Solimar vem buscar para ela e para uma amiga. E assim, uma ajuda a outra. No nosso caso aqui, no meu caso, no caso da Adriana, a necessidade é pelo conforto também de você ter um pouco mais dentro da sua geladeira. Mas tem muita gente que podia estar aqui hoje por necessidade de passar fome. É uma coisa que está sendo doada para eles. E eles poderiam estar tendo alguma coisa a mais na mesa e não estão vindo buscar, entendeu? Os alimentos que chegam ao programa Mesa Brasil são doados pelos atacadistas que trabalham na central de abastecimento. Seu Arni é um dos que contribuem com essas doações. Um movimento em média de 2.500 caixas de tomate por semana aqui. O que sobra, quando sobra, a gente doa, né? Cada um faz a sua parte. Se faz diferença, faz e muita. Eu tenho três filhos, comecei a trabalhar agora. Tenho o pego da minha mãe também, que a minha mãe agora quebrou a perna também. Tanto dificuldade de fisioterapia, gastar fisioterapia e gastar com remédio. É bem importante para a gente, assim, sabe? Ajuda muito. É importante, porque ajuda na despesa da família, né? Nas verduras, nas frutas que a gente ganha aqui. Tudo ajuda, né? Para quem tem necessidade, ajuda bastante.